Entra no carro novinha, se a joelha começa a mamar Sei que já tá molhadinha, e tá louquinha querendo me dar Entra no carro novinha, se a joelha começa a mamar Sei que já tá molhadinha, e tá louquinha querendo me dar Com ele é só botadão, falei não aguento nada, só colou É só colou, cadão, devagar no pepecão É só colou, cadão, com pressão no rabetão É só colou, cadão, com pressão no pepecão É só colocadão Com pressão no rabinão Pizzaria Deli Pizza Essa é de verdade Tamo junto Vem com o Jesse Filé O manjo dos paredões Entra no carro novinha Se ajoelha e começa a mamar Sei que já tá molhadinha E tá louquinha querendo me dar Entra no carro novinha Se ajoelha e começa a mamar Sei que já tá molhadinha Vai ser como o filho Com ele é só botadão Falei na canto No pepequinha só colou Na tia de vaca No pepequinha só colou Na tia de vaca Na pepequinha só colou Na tia de vaca Na pepequinha só colou Na tia de vaca É só colocadão Com pressão no pepecão É só colocadão Com pressão no rabinão É só colocadão Com pressão no pepecão É só colocadão Com pressão no rabinão Puxa o solo Vai de pé Alô, Djavan Salão Cabelo Black Tamo junto Nat Multimarcas Os melhores calçados de Itabana O que você faz com a pivota? 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 Obrigado.